Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruce, sendo um dos minutos mais um vídeo E bom galera, hoje aqui como Quartas-feiras a gente tá aqui no Mega Man E bom, a gente vai continuar lá Calma aí galera, tá sem som aqui A gente vai continuar aquele negócio que a gente ia fazer De ver o negócio dos peixes lá com Né, tem que ver que a Mega Man tinha muitos peixes Pra poder levar um Poder levar um pro Pro nosso amigo lá, o Mickey, sei lá, enfim Quase que ele vai precisar, né Ai Eu sei que esses aqui são chatinhos, viu galera De verdade mesmo Bom, beleza, sobrou o mais fraquinho Mas que também não é, não deixa de ser chato, né Enfim, eu vou chamar a Raw Que da Raw é bacana Depois também, um negócio da hora aqui da Raw galera É que depois que ela vem Ela Ela simplesmente Reala a gente, né Então isso é bom pra caramba, né galera Bom pra caramba Dá uma baita de uma ajuda Porque se eu não me engano Ela reala uns Ah, sei lá quanto Não sei Sem maldade Mas enfim Vamo lá Ah Opa Ah tá, já sei onde a gente tem que ir De banho Então Vamo voltar lá Pra nossa casa Volta pra cá A gente vai ter uma Tá aqui uma Tretinha agora Mas é Sinceramente tranquilo Galera Ah Aqui você vê que os nossos amigos da outra escola Mandaram e-mails pra gente Mandaram e-mail Ah sim A netpolis Se avisando Que tá Pra tomar Cuidado, né Belezinha Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Falar com esse cara aqui Eu já até lembrei Que a gente vai precisar fazer aqui, né Não é coisa muito difícil Galera Sinceramente Então vamo lá Vamo lá Fazer isso Coisa suavona Coisa de boinha Vamo fugir aqui Beleza Fugimos Vamos ver aqui Falar com essa mulher Agora vamo voltar lá na Coisa Área 1 Área 1 Vamo voltar lá na área 1 Que aí lá Lembra aquele cara que a gente falou Galera Quando a gente tava saindo Então ele tava todo Apreensivo lá e tal Por causa né Então é por causa que ele não sabia Acho que é porque ele não sabia Aonde que Onde que tinha acontecido o desastre pra ele Pra ele Poder né Poder Calma aí Tipo Pra onde ele ia ter que fazer o negócio Então é isso né E aí depois a gente tem que vir aqui A gente vem aqui no banheiro E aí a nossa mãe fala pra gente Entrar no Pois é isso que eu acho estranho Entrar na net do vaso E daí Ver se a gente conseguia reparar o negócio né E daí a gente tem que vir aqui Lutar com esses caras E daí depois que a gente lutar com eles A gente vai conseguir O nosso Nosso tão esperado Repair Program né Então beleza Então vamo lá Eita ferrou Vamo lá mais um e morre Belezinha Então vamo lá agora voltar Pro nosso Nosso lugar que a gente deveria voltar Ai Ai é o Beleza Vamo lá aqui Nossa mãe Beleza Agora vamo voltar lá pra central área 3 Eita Vamo voltar lá pra central área 3 De boa vamo lá De boa vamo lá Que a gente vai lá no C Bora lá vamo lá vamo lá Belezinha a gente fugiu aqui Beleza vamo lá Beleza vamo lá Beleza vamo lá Eu acho que ia ser outra coisa Então vamo lá vamo lá Eu acho que eu lembro o caminho daqui Acho que eu lembro o caminho daqui Enfim Enfim Vamo fugir Vamo fugir Ih droga Não consegui fugir Ai como é que sou burro Vamo fugir Foge 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 E ai beleza Suavão Suavão Beleza Outros Três iguais Acharam a gente E a gente não conseguiu fugir Aí Disfarça Eu ia ficar aqui Fugindo dos ataques deles Mas ai Eu vi que foi o negócio Pra gente poder Tentar fugir Foi a barrinha Então ai eu Desisti Ah é Aqui mesmo galera A gente precisa vir até Lá embaixo Isso mesmo Lá embaixo Então Vamo fugir Ai foge aí Beleza Então vamo agora Vê o BBS Beleza Aí vai falar de Vai falar Já até sei então A gente vai falar lá com o Mickey Que colocaram no CSI de Aria BBS Opa ele tá aqui Colocaram sobre um pinguim que desapareceu Lá no Na Seatown Se eu não me engano é Seatown E dai tipo assim A gente Tem que chegar lá e entrar num aquário que tem Que de lá Que de lá meio que o pinguim fugiu Mais ou menos né Só que ai Quando a gente chegar agora lá Não vai ter nada Sabe O aquário vai tá fechado Ó Se a gente vir aqui ó E o aquário vai tá fechado E vai ter esse cara aqui na porta Tipo Querendo assim Querendo entrar Sabe E falando que eles Expulsaram ele Não sei o que né E então O Mickey vai ter a brilhante ideia De falar assim Vamos voltar Amanhã né Então Ele fala que a porta tá fechada Tá Os eles tão Me parece que eles tão Então É Tipo Como se fosse assim Tipo Já deu o horário de trabalho Tá ligado E dai eles fecharam Então assim Não é nada demais E dai agora a gente vai lá Pra Central Town Que é a nossa cidade normal A gente tem a nossa casa e tal E dai eu vou A gente vai ter que dormir aqui Né Beleza Vamo lá Aí agora a gente precisa ir lá Lá pra Pra bus stop Falar com o Mickey Pra gente poder Com o Mickey Exibir meu e-mail Ah tá Beleza Vamo Deixa eu lembrar Como é que está Nesse negócio Ah tá Beleza Então I wanna search aqui E Look at the attack 1 Hmm So the square pair turns program like this Plus parts that must not be placed in the command line Now then let's start Calma aí Calma aí Beleza Então Vamo lá Vamo dar run Beleza Aí é como se a gente tivesse Atualizado o Mega Man Galera Como se tipo Tivesse saído Uma versão Nova E dai A gente tem que atualizar ele Tá ligado Mas não é nada Demais Também Agora vamo lá Pra Cia Sightown A gente já vai Encontrar o Mickey Lá E aí já Deixar o Pinguim Lá E tal Não é muita Tretinha não Mas é que essa cidadezinha É chata Só de pensar Que depois vai acontecer Nem tá Mas tudo bem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Esse é o Aquário E tal Aí vai tá O Inspetor Acho que é o Inspetor Né Ou o dono Do Aquário Sei lá Aí ele vai falar Do Pinguim E tal Não sei o que E daí a gente vai Acho que a gente vai Meio que Tipo Poder ver o espetáculo Por causa que a gente Devolveu ele Né Mas a gente tem que Dar uma olhada Em volta Né Aqui No Aquário Né E tal Aí é só você Vim aqui Nessas coisas cinza Opa Falei errado Cinza aqui E aí Nesses Nesses aqui Que não tem Coisa cinza Se você chegar E apertar A mesmo Né E bom Isso aqui Depois vai ter Uma finalidade Não quero dar Spoiler do jogo Né Não seria muito Da hora Dar spoiler Do jogo Agora Por causa que Eu sei o que Vai acontecer Como eu disse Várias vezes Já Eu já joguei Esse jogo Umas Quatro Vezes Já zerei Esse jogo Umas quatro Vezes Quer dizer Né Então Eu já sei O que vai acontecer Né Então Eu não teria Muita graça Se eu falasse O que fosse Acontecer Né Mas Enfim Vamos aqui Terminar de falar Nesses Negócios Né Aí aqui Os Alligators Sharks Beleza Então Agora vai ter O O show Tals Né Opa Deixa eu entrar aqui Aí agora tem Esse show Aqui com essa foca Mas Bom galera Esse foi O nosso vídeo De hoje Né Eu vou terminar O vídeo Por aqui Esse foi O nosso vídeo De hoje Queria pedir Aí pra você Que gostou Se puder Deixar o seu like Deixar o seu favorito E comentar Né Seria uma Uma boa ajuda E Você que não gostou Deixe o seu dislike Mas comente dizendo Por que você não gostou E Bom É Se você Puder compartilhar Esse vídeo Nas suas redes sociais Também Era Ia ser bem bacana Né E Bom É isso então Né galera Valeu aí Todo mundo que assistiu Eu vou ficando Por aqui Falou Que Tchau